E aí galera Tem que parar Vai ser uma conversa bem Meio chato, meio ruim Porque galera, tô com dor de garganta E daí Não vou poder fazer mais live Por uns dias Porque eu tenho que ir amanhã no hospital E Agora ficou ruim pra nós Então fui Valeu pela parceria então É isso que eu queria falar É isso que eu queria falar E aí E aí E aí E aí Obrigado.